Fala galera, sou a Marina Duarte do Instagram Chá Todo Dia e agora a nova colunista da Roman News. Estou muito feliz com esse convite, queria agradecer de coração toda a equipe de poder fazer parte agora que eu já era fã, então agora fazendo parte mais ainda. Então queria desejar a todos vocês bem-vindos ao Chá, que é a minha coluna. Aqui vocês vão encontrar diversas dicas sobre alimentação saudável, atividade física, estilo de vida, mostrando sempre também minha rotina, meus amigos, família, eventos, então você vai ficar sabendo por tudo dentro do que acontece na cidade, com muita dica saudável, receitinha e principalmente chá, né gente? A gente não pode esquecer do chá, que eu tomo chá todo dia. Muita gente pergunta isso, então o Instagram começou assim, eu tomando muito chá, eu morava no Rio, trouxe para Belém esse costume de tomar chás, né, que não tinha e todo mundo começou, nossa Marina, compartilha as receitas, né, porque Belém realmente, por a gente ser uma cidade mais tropical, mais quente, não tem costume de tomar chá, mas aí é que entra o chá gelado também. Para quem não gosta de chá quente, a gente tem a opção gelado, então no meu dia a dia eu vou estar mostrando isso, vou compartilhar com vocês toda semana na coluna alguma novidade, alguma matéria desse mundo saudável, de atividade física, o que vocês quiserem saber também, vocês podem perguntar, podem se comunicar comigo lá, deixar o comentário de vocês lá e o meu Instagram também é o arroba chá underline todo dia, você encontra também diversas dicas lá, então sejam bem-vindos ao portal, sejam bem-vindos à nova coluna chá todo dia, eu sou Marina Duarte, beijo! Música Música Música